Fala galera, muito bom dia! Eu sou o Pedro da Marquinhos Arraial, eu estou aqui brother! Arraial do Carro, estou aqui na prainha, amendando pra caraca, então estou aqui, todo um conteúdo maneiro, vou levar vocês lá na graçainha, vou mostrar um pouco desse cantinho aqui que é top pra ver da caruba, que é essa praia que eu acho que é uma das melhores em Arraial, pra quem tem criança, que é mais tranquilo, hoje não está tão tranquila não, porque Arraial está pegando em todas as praias, mas de todas aqui, está bem mais tranquila, beleza? Ó, estamos aqui já, chegamos na prainha, a gente fez um vídeo aqui esses dias, passando por aqui, Lúcio, e estava calminho, calminho, a Maria estava lá embaixo, ó, estava, pô, aí Lúcio Rubio, ó, fala com a galera aí, ó, tá ligou? Gente, quando eu chego lá no final, lá naquele cantinho lá, ó, lá na graçainha, pra gente mostrar pra vocês lá como é que está o cantinho. Aqui, chegando na praia, na prainha, do lado esquerdo fica aquele mirante lá embaixo, lá, ó, tem um mirante, e do lado de cá fica esse restaurante, que é onde tem aquele canto da graçainha, beleza? Aqui tem alguns bares, restaurantes aqui, que é maneiro pra caramba. Sabia que tem um restaurante ali, Lúcio? Que é bom pra caramba? É o Anchova na Brasa. Como é? Anchova na Brasa, o nome é? E eles fazem também as roupas na Brasa, o lugar é muito bom. Tem um hostel por aqui também, que é bem famosinho. Ó, caraca! Tem um hostel aqui que é bem famoso também, que é na areia, né? Só que o problema da prainha é que a prainha é muito distante, né, galera? É um bairro bem distante. Então, bom, galera, eu estava fazendo uma filmagem ali atrás, acabou cortando o vídeo. Falei sobre o restaurante ali atrás, ó, tem um Orla Nova, tem um hostel chamado Orla Nova ali atrás. Tem um outro restaurante do lado ali também, que são muito bons, tá vendo? O espaço aqui é top. E eu estava filmando aqui e acabou não saindo. É o restaurante Anchova na Brasa, né? Anchova na Brasa. Filmei aqui e acabou não saindo. Olha o espaço legal que eles têm aqui, ó. Eu passei por ali, doideira, que acabou não aparecendo. Mas, ó, eu falei que o Orla Nova, eles colocam umas cadeiras ali, que a maré aqui. Hoje está assim, mas ela costuma ser bem seca, bem seca, bem tranquila aqui, entendeu? Eu até vou filmar um dia que estiver mais tranquilo, para vocês verem que a realidade não é essa da prainha. Ela é muito tranquila, porque o mar está muito agitado, porque ele está entrando um vento chamado Sudoeste. Aí, ó, está ficando agitado, tá? Mas, ó, o restaurante Anchova na Brasa é muito, muito bacana mesmo. O Parra falou ali que eles fazem uma... Como fala? Uma... Churrasco? É, de barriguinha, de porco. Eles colocam umas anchovas enormes, coloca carne de porco também, umas costelas aqui. Fica um cross doido. É muito, muito gostoso mesmo, tá? Vale muito a pena vocês virem conhecer o Sudoeste Anchova na Brasa. Estava filmando aqui, não saiu quase nada. Fez quatro minutos, né? Mas aí, com um minuto e pouco, parou de gravar. Veram, né? Sim. Aí, eu perdi uma parte ali, mas tá bom, não tem problema não. Vocês continuam. Depois eu volto ali e filmo ali o restante. A gente tá seguindo agora, lá pra Graçainha. Essa trilha aqui é tranquila pra caramba. Pra vocês seguirem aqui, ó. Porque a água aqui é bem clarinha, tá vendo? Olha a água. Mesmo com o dia batido, a água tá clarinha, né? Olha a água clarinha. A água aqui é linda, cara. Pena que tá muito batido. Mas dá pra ver a tartaruga ainda. A tartaruga ali, ó. Ali, ali, na frente ali. Ali? Sim. Peguei na minha. É. Mas é legal, é legal. Vamos lá, vamos seguir. Tava falando com o Lúcio. Que na semana passada... Oi? Caramba! Pode morrer tudo, mano. Na semana passada, um casal... Aconteceu com dois casais. A mesma situação. Eles fizeram passeio comigo. Trilha e Arubinha. E aí, quando eles chegaram, um casal viu o carro arranhado. Tava no estacionamento lá da Praia Grande, na Orla. O carro arranhou. Pouca coisa, mas arranhou, né? E era alugado. Os dois casais eram alugados. E o outro casal, o carro tava bem riscado, sabe? Assim, a tinta saiu. Tava de pintura mesmo. Um era polimento, tinta polimento. Outro era de pintura. E aí, quando a gente fala sobre a questão da galera fechar com a gente, pelo suporte que a gente dá, é justamente por isso. Fala aí, Alano. Beleza? Beleza. Galera aí, ó. Pescando aí, ó. Fala aí, fala aí. Fala aí, galera. Beleza? Bom dia, bom dia. Aí quando eu falo do suporte que a gente dá pra galera, pros clientes, é disso que eu vou falar agora. Eles fizeram um passeio com a gente. Na hora, precisavam. Já era cinco e pouca da tarde, seis horas. Tudo fechado. Precisavam que alguém desse um polimento no carro pra poder tirar o arranhado, né? Porque, cara, não tinha como eles chegarem lá, a seguradora ver o carro e não condenar, então não cobrar um valor absurdo pra eles, né? Quem tem carro alugado já passou por isso. Sabe que a seguradora vem rasgando. A gente chegou lá no local fechado, a loja. Aí o rapaz era amigo meu, eu liguei pra ele. Falei, ó. Tô com um casal aqui e tal. Já era fora do expediente, eles já estavam em casa. Ele veio e me atendeu. Atendeu o casal. O que que eu fiz? Peguei o meu carro. Levei o casal até a pousada pra eles pegarem as coisas deles, tomarem banho. Depois voltei lá na pousada, peguei eles. Levei até a oficina. Eles pegaram o carro e foram embora. Então esse tipo de suporte que a gente dá, de ajudar, de dar dica, de ir em cima lá, de ligar pra alguém que conheça. Teve uma menina que uma vez veio fazer um passeio aqui. Ela deu uma topada no barco, na quina do barco, entre os dedos, sabe? Entre os dedos do pé, ela bateu com a quina ali. Cara, o pé dela ficou enorme de inchado. O que a gente fez? A gente pegou ela na pousada, levou até o hospital. Pô, começou daqui, eu conheço as pessoas. A gente conhece a galera que trabalha aqui, que é secretário de saúde, enfim, né? De médico. Médico. Aí a gente foi lá, fez o raio-x, tirou, deu um suporte, engessou o pé, voltou. Então assim, não é só fazer um passeio de barco. Tem um pós também, entendeu? Você tá aqui dentro da cidade. A gente tá vendo você aqui. Tá te pedindo te ajudar, te auxiliar no que você precisar. Sacou? Show de bola. Opa, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos nessa, gente. Então é isso aí. A gente fala sobre essa questão do suporte justamente por isso. É o poder ajudar quando vocês precisam, quando vocês estão aqui na cidade, porque vocês não conhecem as coisas. Tem gente que às vezes faz passeio comigo ou vai fazer, tipo, na segunda, mas chegou aqui na sexta e pergunta o que tem que fazer sábado, domingo e eu passei só na segunda. E tem gente que vai fazer o passeio na sexta, mas fica até segunda. Aí pergunta o que tem que fazer no sábado, no domingo, que tem na segunda pra fazer. Só que já fez o passeio, entendeu? E eu respondo com a mesma rapidez, dando a mesma importância. Ah, já fez o passeio, já pagou, tá tudo certo, né? Nada, cara. A gente dá um apoio também, a gente ajuda, entendeu? Então é isso aí que a gente tenta fazer pra ajudar. Bom, vamos lá. Vou focar aqui agora na vista. A vista da prainha. Top, né? Tem umas casas legais aqui que eles alugam, aqueles chalézinhos ali. Cara, é muito, muito bacana. Você consegue ver o nascer do sol daqui, né? Que é top. Beleza? A trilha 3, que o pessoal que pergunta muito, a trilha vai pelo outro lado, ó. Tem um morro da antena lá, pelo outro lado. A trilha é legal também pra conhecer. Tem a trilha 1, 2 e a 3, tá? E se você nunca fechou o passeio com a gente aí, ó. Fica vendo nossos vídeos e não fechou o passeio. Fecha com a gente, ô miséria. Vamos gastar um dinheirinho. Porque o japonês tá caro pra caramba. Falar nisso, eu ia falar, mas esqueci. Não vou falar, não. O pessoal me pergunta quando é que é o meu aniversário. Quase que eu falei. Vamos lá, olha só. Tamo junto, hein. É porque o meu japonês eu adoro, né? Quem me conhece sabe. É muito bom, né, Lúcio? É bom. Lúcio, você não gosta, né? Quando eu vou lá com o Breno, no japonês, cara. Tô me amando. Comeu ontem? Miser... Rapaz, nem me liga, né? Meu telefone não tocou, Lúcio. Meu telefone não tocou. Desgraçado. Gringo. Essa trilha aqui, ela é muito tranquila. Sabe o que a gente vinha fazer aqui quando era mais moleque? O quê? Vinha buscar... Vinha pescar bonito garrafinha. O que é o meu aniversário? Bonito garrafinha? É um bonito, só que ele é pequeno, entendeu? Ele é do tamanho de um palmo, assim, um pouquinho maior que um palmo. É um bonito pequenininho. E a garrafinha, porque aquelas garrafinhas de Coca-Cola, sabe? De vidro? Ele é praticamente do tamanho de uma garrafinha. Então tem bonito cachorro. Bom dia. Tem bonito cachorro. Tem bonito... Grande, né? Bonito meião. Que é bem grandão. Aquele bonito grande. Dá assim. O tamanho assim, ó. Gigante. E tem um bonito garrafinha. Que é o que dá muito aqui na prainha. Na graçainha aqui. Bonito garrafinha. Tem até uma música antiga. Que eu vou cantar, porque senão eu vou ser processado. Mas o pessoal falava... Prainha, come bonito, garrafinha. Só que eu cantava quando tinha jogo de futebol entre os bairros aqui. E, ó, jogo entre os bairros aqui. Porrada comia, tá? Praia Grande, Prainha. E aqui, hoje eu venho na Prainha. E o outro vai na Praia Grande. E o outro, né, da Prainha. Vai não sei aonde. E vai lá no quebra-quarto. E vai pra lá. Cara, não chega muito nada assim, não. Se eu chegar aqui na Prainha aqui. Tinha que vir de bonde. Vim de galera. Não podia chegar do nada sozinho, não. Porque dava ruim. Os bairros não se gostavam aqui, não. Tem um pessoal também da Praia dos Anjos. Fala lá. Bom dia, bom dia. Tem um pessoal da Praia dos Anjos que... Era da Rua dos Feio, né? Ah, deixa eu te marcar só esse... Esse mirantezinho pra vocês verem como é que é aqui, ó. Ali é a Graçainha, ó. Deixa eu dar um chego ali. Não sei se tem muita praia, não. Mas vamos dar um chego lá pra gente ver o que a gente acha. Show? Tem um pessoal da Praia dos Anjos que eu falei que é da Rua dos Feio, né? Não sei se vocês sabem qual é. Na verdade, o Black Mamba, a loja do Lúcio, fica na Rua dos Feio. Saber disso? Não. Aquela rua ali sua, ela é vulgarmente conhecida em Arraial como Rua dos Feios. Dos Feios? É. Porque há anos em Arraial, quando eu era mais moleque, assim, né? Um pouquinho antes. Eu falo moleque, mas quando eu tava pra nascer, um pouquinho antes. Na época da minha mãe. Melhor, na época da minha mãe. Tinha poucas casas em Arraial. Sim. E as casas eram conhecidas pelas famílias. Por exemplo, ali onde eu moro, só tinha a casa do meu avô ali e da família do meu avô. Não tinha mais ninguém ali, entendeu? Não tinha prefeitura, não tinha nada. Aí, a, sei lá, 800 metros, tinha uma família de fulano. Aí tinham as casas ali, entendeu? Sim. E aquela rua ali, era daquela família. Da esquina. É vovó, não tem? Aquela família morava ali, pô. Sério? É, família de Renato, de Tamara, aquela família ali, de Dedé. E aí, de Marcinha. Aí, eles, eles... Era muito feio, né? Eles são feios pra cacete. E aí, era conhecida como a rua da família feia, dos feios. E até hoje é assim, cara. É a rua dos feios. Só que, pessoal de fora, né? Hoje em dia, mora ali. Alguns compraram casas ali também, na rua e tal. E aí... Só que até hoje a gente fala, é onde? Na rua. Ali da árvore. Que atrás dessa rua dos feios, tem a rua da árvore. Tem uma árvore no meio, né? Uma amendoeira gigante no meio. E depois a rua dos feios. Olá, bom dia, bom dia. É, a rua dos feios. Lideira, né? Bom, a gente chegou aqui na Graçainha. Eu vou filmar até o outro lado ali, pra vocês verem como é que tá. A praia não era pra cá, não. Pena que não tem praia, né? Hoje, não. Ontem eu fui lá na pousada. Pousada Vista Turquesa. Na pousada. Ontem a gente foi na pousada. Sim. Só que quando a gente chegou lá, não tinha praia na Praia Brava. Não tinha praia? Não. Aí eu tava estipelhando ali, ali é a Praia Brava. Lá onde? Falei, então, não tem como mostrar. Porque não tem... É igual aqui hoje. A praia, a Graçainha fica aqui. Aonde? Não tem praia? Mas o normal era a praia começar ali, entendeu? Ali embaixo ali, tem essa faixa de areia. Que hoje não tem. Só que a gente acha alguma tartaruga por ali? Isso aqui tem muitas tartarugas. Eu recanto essas tartarugas. Só não sei se tem alguma, né? Tem uma ali, ali. Tem uma ali, ó. Pertinho, ó. Eita, tem uma pertinho ali, ó. Olha ela ali, ó. Bem aqui na beirinha, olha só. Olha ela ali. Ó. Vai ser jogada na beira agora, tadinho. Aqui, tá aqui na beirinha aqui. A água trouxe ela. Tadinho. Tadinho. Voltou. Poxa, tá muito cheia hoje a maré. Tadinho. Quer dar um mergulho aí, Lú? Deixa eu mostrar pra galera? Não, tá frio. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Tem uma tua cabeça, ó lá. Pequena, né? Dá uma mergulhinha, ó? O quê? Eu faço um trabalho aqui. Não, não, não. Olha, pera, você não dá uma mergulhão? Não, vou nada. Tô de boaça aqui. Meu chapéu de palha aí, ó. Tá morando na Rua dos Feios? É, Rua dos Feios. Capéu de palha. Mas é sério isso, a Rua dos Feios? É, é conhecida assim mesmo. A minha mãe chama assim. Ontem foi engraçado que eu fui falar com um rapaz lá na Praia dos Anjos. Aí ele perguntou pra mim assim, você é filho de quem mesmo? Parece que sou filho de Meire. Ele. É Pioti. A primeira minha mãe é Pioti. Pioti? É. Aí eu falei, não, sou filho de Pioti. Oi? Ele, ah, tá, Pioti. Aí todo mundo conhece a minha mãe como Pioti. Tipo, aqui em Raió é muito assim, é pelo apedido, entendeu? Isso, ninguém conhece pelo nome, não. Pedro, filho de Pioti. Neto de Golofote. Assim. Aí, eu vou ter que voltar agora. E vou ter que filmar o... O aula nova lá que a gente passou, porque a gente não filmou. Caraca, tá muito lindo aqui, né? Galera, essa praia aqui fica legal pra poder... Fazer... Snorkel, que é muito top. Tava falando ali que era muito bom fazer snorkel. Tava suja a câmera. Pô, ninguém me falou nada, hein? A câmera tava suja. Vocês também não falam nada, hein? Bom, vamos nessa? Eu vou seguir, vou voltar pra filmar a... Pô, tem um pedaço aqui, ó. Que a gente sobe. Por aqui, ó. Que a gente vai em direção, sabe aonde? Aquela trilha da cabocla. Que a gente cai lá? Acaba aonde? Que acaba lá em cima, na praia do forno. Foi lá? Eu não faço essa trilha. Não faço. Porque eu não gosto. Já expliquei os motivos pelos quais eu não faço. Mas como eu tô só com você aqui, eu vou lá pra poder tentar ver se eu acho alguma coisa. A trilha é maneira. É uma caminhada bacana. A vista também é linda. Eu vou postar só no YouTube. Não vou postar no Instagram, não. Porque eu não faço pra lá, né? E a trilha é legal também. É uma caminhadinha boa. A vista é muito bonita. Mas tem um amigo que fez comigo uma vez só, o Vander. Sabe quem é o Vander? Ele é finado, o Vander, agora, né? O Vander, ele infelizmente faleceu. Pelo Covid. Era um fotógrafo também, aquele aqui da região. Pra fazer a trilha aqui também. Foi ele que me levou a primeira vez. Eu nunca tinha vindo pra fazer essa trilha aqui. Ele que me trouxe. Eu vim com ele. E aí... Chegou um ponto aqui que a gente não tava ficando mais legal vir. A gente... A gente deparou com algumas coisas que não estavam muito legais e tal. A gente preferiu não fazer mais. Mas eu vou continuar, então. Pra ver se rola essa trilha. Será que rola? Aí, galera. Olha que visual. Essa aqui é a prainha. Olha que visual legal. A gente tá subindo na trilha aqui. Ai, Lúcia. Vamos ver se a gente consegue chegar naquele ponto lá da... do Mirante da Cabocla, né? Lembrando que eu não faço essa trilha. Eu tô vindo aqui depois de anos. Tô vendo se consigo, né? Chegar lá. Se consigo. Mas... Ih, é aqui mesmo. Eu lembro desse... Desse... Pedaço aqui, ó. A gente sobe aqui. É aqui mesmo. Eu lembro desse pedaço aqui. Chegou aqui. Eu lembro disso aqui. Só que eu fiquei naquela... Eu tenho uma foto aqui, mas eu acho que eu fiquei naquela... Naquela pedra ali, ó. Fiquei naquela pedra ali de baixo. Bom... É esse... É esse caminho mesmo. Tô acertando. Vamos lá. Vamos subir. Vamos lá. Vamos nessa. Ali já tem algumas casas. Antigamente não tinha nada. Não tinha nada, nada, nada. Não tinha casa nenhuma. Nada. Zero. Agora tá aí, ó. Uma vista dessa absurda. Absurdamente linda. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo chegar. Mas de novo, hein. Eu não faço essa trilha. Nem adianta pedir, porque eu não faço, não. E nem tô filmando o caminho todo pra... O engraçadinho aí no... A engraçadinha, né. No... De querer descobrir o caminho por si só. Então não venha. Não venha sozinho. Porque não é legal, não. Encerrar o caminho aqui pode dar ruim. Beleza? Vamos lá. Vamos andar aqui. Largados e pelados, hein, Luciano. Pelados. Aí, ó. Tá peladão? Ai, caralho. Largados e pelados, mané. Tamo aqui no meio da selva, galera. Quer botar o tachinal? Não, não, não. Não precisa não, Val. Tranquilo. Estamos aqui no meio da selva. Galera. Várias cobras. Várias onças. Vários bichos. Tem dinossauro. Tem... A gente viu uma girafa e um rinoceronte. Que vocês podem ver, ó. Tem paralelipípedo aqui, ó. Tem uma estrada aqui. Entendeu? Era uma estrada. E a estrada era de quem? Da Alcalis. É isso aí, parceiro. A estrada era da Alcalis. Olha aqui, ó. Tem chão, tá vendo? A estrada era da Alcalis. Era uma estrada enorme que vinha. Uma luz do lado. Então todo esse morro, essa parte aqui que ainda não foi invadida, né? Não tem construção, não tem nada. Ela é empresa também. Como aquele outro morro do outro lado, lá, ó. Morro da Antena. A gente fala até... Ah, trilha 3. Aquele morro do outro lado, lá, ó. Tá lá do outro lado? Aquele morro? Então, aquele morro lá também. É da Alcalis. A empresa é sinistra. Era muito grande. Quando eu falo pra galera que a construção mudou a cidade, mudou a estrutura da cidade. E visão de país também, né? É uma das coisas que... Que... Do porquê eles fizeram essa empresa, né? E tinha esse tamanho colossal. Era porque as empresas... Os países emergentes, né? Eles tinham... Nisso em comum, era a autossuficiência em barrilha. Eles eram produtores de barrilha. Então o Brasil focou nisso, né? Acho que eu comentei isso em alguns vídeos anteriores pra vocês. Focou nisso e... Fez a empresa que... Trouxe a empresa porque era uma região salineira. E montou a empresa lá. Esse é a amnésia lá embaixo, lá. E montou a empresa. Companhia Nacional de Álcool. Tava conversando esses dias com um rapaz da empresa. Umas pessoas que estão lá dentro, né? Vendo essa questão de venda pra vender as terras e tal. Ele disse que tá complicado de vender. Muita burocracia. Muita dificuldade, muito empecilho. Gestão ambiental também. Tem que ser feito direitinho, né? Porque é muito bacana quando você chega dentro da cidade. Você entra aqui e você vê... Aquela parte verde enorme, né, cara? Contrasta um pouco com o Rio de Janeiro. Com a realidade do Rio. E quando o pessoal tá vindo na estrada... É muito prédio, muito prédio, 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 né? Muita cidade. Atária urbana. E aí chega aqui em Arraial, vê esse monte de verde. Fica diferente. Então. Mais ou menos por aí. Show? Bom. Seguindo. Seguimos. Caraca, olha o buraco aqui. Olha o buraco aqui. Isso é chuva, cara. Porra, mas... Muita chuva. Olha o buraco ali. Enorme. Tá doido. Um buraco gigante mesmo. Doideira. 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 Vamos nessa. Vamos seguindo, então. Mais um aí, ó. Caraca. Aliás. Essa vista é linda, né? Muito, muito linda. Olha isso. Vou até filmar pro Instagram aqui. Galera do Instagram. Olha isso. Deixa eu filmar aqui. Vou pra galera do Instagram também. Pra eles conhecerem. A galera do Instagram. Olha que vista linda. Olha isso. Ali fica a prainha, hein? A prainha lá, ó. Coisa linda. Topzera. Deixa eu fazer uma foto aqui. Olha lá, a Praia Grande. Praia Grande lá embaixo. Olha a Praia Grande lá embaixo. Acabando com tudo, olha lá. Ressaca. Porra, ali a onda. Na curvinha, comendo solto. Vamos lá. Vamos embora. Lucho. Lucho Rubio. Lucho Rubio. Vai, ó. Largados e pelados. Luciano, ele é sobrinho da Cristina Cristina. E ele veio da Argentina pra cá. É verdade mesmo, galera. Eu vou falar de novo. A verdade mesmo é que ele veio pra cá. Ele achou que as nossas terras Tupinuquim... Como é que é? Tupinuquim, não. Como é que é? O quê? É... Tupi... Tupinuquim, né? Tupinuquim? Como é que é o nome da parada? Sei lá, meu irmão. Nossas terras aqui. É... A gente fazia, tipo... Um monte de doideira, entendeu? Usava droga, esse tipo de coisa. E aí ele achou que ia vir pra cá fazer isso. Vender pulseira. Não era? Aí a gente... Pô... Tinha que falar pra ele, irmão. Não é assim não, cara. Aqui a gente é sério, cara. A gente aqui é... Um povo sério, trabalhador. Ninguém vende pulseira aqui, não. Aí ele... Pô, então eu vou fazer outra coisa. Falei, faz foto. Aí... Não, se cansou da pulseira chá. Vender maconha só. Zerar. Vambora, vamos nessa, hein. Aí, galera. Tem um visual ali, ó. Uma pedra... Que dá pra passar. Deixa eu ver se eu acho ali. Ainda não é aquela pedra do sofá, não. O pessoal tira foto, não. É uma outra pedra. Mas tem uns pedaços ali que dá pra passar. Será que ainda dá? Dá. Aqui, ó. Lúcio Rubio, Aveni. Ó. Olha que visual. Lindo. Haha, chegamos. Olha que visual. Ah, moleque. Ó. Que isso, hein, pai. Tá on, hein. Meu Deus. Que visual. Daqui a gente consegue ver se o barco com o Cristiane saiu ou não. Aí, aqui, Lúcio. Daqui você consegue dar uma noção melhor, ó. Praia do Forno tá linda. Tá linda? Tá linda? Praia do Forno é linda, né? Tá lá nas prainhas, né? Oi? Se que saiu, tá lá nas prainhas. É. Meio-dia? É, meio-dia tá chegando nas prainhas. Aí, aquela atriz que a gente tava fazendo, ela vai em direção à praia, entendeu? A gente desce lá na praia. Se quiser descer pela praia, é por lá. Mas como a gente veio com o carro... Dá pra descer, entendeu? Dá pra descer e colocar pelo quadrilhão e pelo voo aqui. Ah, pode ser, então. Pode ser. Bom, gente. Olha aqui. Praia do Forno. Linda, né? Lembrando que essa praia aqui, ô, miséria, eu não faço a trilha, hein? Só que... O que acontece? Foi fácil de vir, não foi? Foi. Foi tranquilo de vir. Então, eu tô achando que eu vou fazer essa trilha agora, Clique. Lúcio, o que você acha? Isso aqui, isso aqui, eu tava... É lindo, né? E dá pra fazer umas fotos lindas aqui, né? Só que o problema é que no caminho pra cá, não tem pontos pra tirar foto. Só aqui, né? Só aqui mesmo. É só aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma redução no pacote pra tirar foto aqui. Não dá pra fazer tanta foto assim. Vai ter que ser menos. Mas eu vou fazer essa trilha então. Então, tá aberta a temporada. Trilha da Cabocla. Saída da Prainha. O que é que se ela gosta? Ou então, Lúcio, a gente pode fazer a saída da Praia do Forno também. A gente vem pela Praia do Forno. Olha que legal. A gente vem pela Praia do Forno. Desce na praia. Vem andando até o outro lado. E sobe por essa trilha aqui. Aí tira foto na trilha da Praia do Forno. Desce. E depois faz o caminho de volta. Ou se quiser descer por... Aqui é o final. É, porque descer lá na Prainha... Fica longe. A não ser que a pessoa esteja hospedada na Prainha. Aí a gente começa na Prainha. Mas fora isso, a gente começa aqui da Praia do Forno. Fica mais em conta. E fica um visual legal pra caramba. Né? Andamos bem agora então, hein? Então fica aí. Visual da Praia do Forno. Vai rolar trilha 4. Trilha da Cabocla. Meu amigo, minha amiga. Topzera, hein? E foi sem querer, né? Tive sem querer, não é? Sim. Foi sem querer aí, ó. A gente começou a andar. Começou a andar. Eu falei, ah, vamos dar um... Chego lá, porque o meu amigo Vander fazia essa trilha. Olha que legal. Agora vou fazer uma foto legal daqui, ó. Vamos fazer uma foto então de você, pra gente poder fazer da capa? Tá. Então valeu, vamos nos despedir da galera aqui, ó. Gente, valeu, tamo junto. Até a próxima. Finalizou. Vamos finalizar com mais uma trilha útil. Considerações finais. Alguma coisa acrescentar aí? Quer? Alguma coisa acrescentar pra falar? É, no espanhol dá pra falar, né? É, tudo bem. Fala pra galera que tá olhando aí. Sim. Fala pra galera que a gente vai fazer a trilha 3. A trilha 4. Essa aqui é trilha 4 agora. Essa trilha 4 da Cabocla. Bom, gente, para os que... Para os que mais ou menos estão informados já de todas as trilhas, vamos, sumamos uma máis, a 4. Pra do Forno. Ele estava dizendo de... Porque agora a trilha que fizemos até chegar a cá é bastante larga. O sea, não é tanto, Ativa o sininho. E tamo junto. Até a próxima, se Deus quiser. Se inscreve lá. Curte. Tô ficando careca, meu Deus. Tô ficando careca. Vai, me ajuda. Vamos lá. Se inscreve aí, hein. E... É isso. Deixa o seu like aí. Segue nós. Deixa o seu comentário aí atrás. Aí embaixo. Se eu falei alguma besteira, eu errei alguma coisa. Conserta aí. Tamo junto. Valeu, Lúcio. Fui. Valeu. É nóis. Aí eu bispo. Topzera. Valeu.